Olha só, você já pensou que se o seu cachorro perdesse a visão, ele poderia ser um cachorro mais feliz? Pois bem, vou te contar uma história que você vai ficar um pouco surpreso, mas ela é muito real e você vai ver como um cãozinho que perdeu a visão ficou muito melhor na vida dele. Antes de eu começar a contar essa história, eu te peço, deixa o seu like para eu saber que você está gostando desse conteúdo, se inscreve no canal, por favor, compartilha com alguém que passou por essa situação ou está passando e deixe seu comentário porque eu quero te conhecer. Eu treinei duas cachorrinhas lindas, incríveis, maravilhosas da raça Spitz alemão. E uma dessas cachorrinhas, depois de um bom tempo, ela infelizmente começou a perder a visão. E qual é a grande questão aqui? Tudo que essa cachorrinha via, ela ficava muito assustada. Todos os movimentos bruscos ao redor dela deixavam ela em estado de alerta, então ela saía, latia para tudo, ficava muito nervosa. A gente fez um trabalho de dessensibilização, de contra-condicionamento, mas foi bem mais longo do que a outra cachorrinha, que é muito mais confiante e não ligava para nada. Infelizmente, a tutora dessa cachorrinha me liga desesperada, chorando, falando Rafa, pelo amor de Deus, me ajuda, porque a nossa filhotinha está perdendo a visão. Naquele momento, claro que eu acolhi com muito carinho, muito amor, mas disse assim Olha, isso não é algo tão preocupante para o seu cão. Talvez seja para a gente, que estamos acostumados a ver o mundo por aqui. Mas olha só, os cães enxergam o mundo através do olfato. E olha que legal, antes ela via tudo e ficava assustada, sem ter a percepção pelo cheiro, se aquilo era perigoso ou não. Agora, obrigatoriamente, ela vai ter que usar muito mais o olfato. E aí, essa tutora ficou um pouco mais tranquila. E o que nós fizemos? Começamos a desenvolver, com atividades do dia a dia, muito mais o olfato do cão. Essa parte dela começou a ficar cada vez melhor. Através dessas atividades de enriquecimento ambiental, com o olfato, voltado para o olfato, e assim, bem específico mesmo, esse cãozinho começou a desenvolver mais o olfato. E ao invés dela ficar tentando enxergar as coisas, e claro, ela se assustava com isso, ela começou a usar muito mais a sua principal ferramenta, que é o olfato. Consequentemente, aquele cãozinho que ficava muito estressado, porque ele via as coisas, mas não conseguia usar o olfato para saber se aquilo era algo perigoso ou não, ela começou a ficar muito mais tranquila. Porque ela usava o olfato e percebia através do cheiro se estava numa situação perigosa ou não. E olha só, por incrível que pareça, hoje essa cachorrinha perdendo a sua visão, ela é muito mais tranquila e age muito mais como o cão do que quando ela tinha a visão dela. Então você percebe como muitas vezes nós somos egoístas, achando que o cão, ali em sua perfeita condição, ele é feliz. E numa situação dessa, um cão que acabou tendo uma deficiência visual, ele ficou muito mais feliz. Por isso que eu sempre digo, a gente precisa entender o mundo dos cães. Precisamos saber como eles pensam, qual é a sua principal ferramenta para que a gente possa proporcionar aquilo que eles precisam, não aquilo que a gente quer dar para eles.